Hoje nós vamos jogar esconde-esconde aqui no Minecraft E vamos fazer vários esconderijos de noob e de pro Quem fica mais tempo escondido vence E logo aqui temos a casinha do pro E nesse outro lado a casinha do noob E nessas casas galera, tão as coisas que a gente vai usar pros esconderijos Só que a gente não sabe quem é o pro e quem é o noob ainda Exatamente, então temos o editor pra definir qual vai ser qual Quem tirar o diamante vai ser o pro e quem tirar a terrinha com osso vai ser o noob Então vamos testar né meu amigo, quer fazer as honras? Ah não, agora eu tiro você primeiro, vai Tá bom, deixa comigo Então vamos lá apertar esse negócio Ah não, eu vou jogar isso aqui fora Sai daqui, vai embora, sai daqui Carreiro, nunca dá sorte meu, tu pegou o ossinho lá E agora sobrou pra mim o de pro né Então eu já vou ficar com a casinha de pro aqui Carreiro, com licença viu Vamos ver o que eu tenho aqui de bom E você vai lá ver o que você tem de ruim É, de noob né, não tem, não deve ter nada demais aqui Olha só o que já tem O caçador já vai ficar com uma super faca E ela é forte, galera, eu posso provar Calma aí, deixa eu só falar Ô Carreiro, chega aqui Vai lá meu amigo Deixa eu só ver um negócio aqui Ai, 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 que isso cara, que negócio forte Bom, ela é bem forte, como eu falei pra você Toma aqui o mini KR Obrigado E agora pra se esconder galera Temos esses itens dentro do baú A gente pode usar qualquer um deles Isso são itens de pro E os meus itens de noob, já pra começar Temos uma espadinha de terra E ela não é muito forte não Ô Carreiro, chega aí Oi, quem que foi? Calma aí, deixa eu testar esse negócio aqui Calma aí, olha só Eita, calma aí Que sua espada também não é tão fraquinha assim não, viu Ah, mas você é muito mais forte que a minha Toma aí um casinho de brincadeira pra você E aqui nesse baúzinho de terra Temos os itens pra eu poder me esconder É, são itens de noob Mas eu acho que deve dar pra fazer alguma coisa Então vamos lá Agora nós temos alguns minutos no criativo Pra fazer o nosso esconderijo E o K.R. vai começar procurando Então vai lá pra dentro, K.R. Manda ver, meu amigo Vou ficar aqui, hein Não pode olhar Se olhar já era, hein Tá bom, não vou ficar olhando aqui pela janelinha não Pode ir lá Pera aí, que papo aí Será que ele tá olhando Tu tá olhando pela janela? Vai lá pra dentro Tá bom, tá bom Eu já cheguei aqui no meio do nada E é aqui que eu vou começar a minha armadilha Primeira coisa que eu tenho que fazer É cavar um buracão bem grande Bom, acho que desse tamanho tá excelente Agora a gente só precisa cavar isso tudo aqui pra baixo Vai dar um trabalhinho, hein Acho que desse tamanho aqui é perfeito Aqui embaixo a gente vai encher de espinho Porque a intenção é o K.R. cair nesse lugar, galera Suponhamos que aqui é mais ou menos o meio E a gente vai começar a colocar esses alçapões aqui Mas eles têm algo de especial que vocês ainda não sabem Prontinho E o que ele tem de especial é que simplesmente quando a gente vai passar por cima dele Ele abre E aí o K.R. vai cair lá embaixo e não vai mais conseguir voltar Ele só consegue passar, galera Se ele for por esse cantinho aqui, ó E aí ele... É quase que nem assim ele consegue passar Pera aí Ele tem que vir bem certinho aqui, ó E cair no meio Que aí ele consegue me pegar E pra enganar ele melhor Eu vou colocar uma composteira aqui Um alçapão em cima E vou fingir que eu tô escondido bem aqui no meio Que assim ele vai vir direto Eu não tô chegando nada Mas acabou o nosso tempo Estamos em criativo E antes do K.R. chegar Eu queria saber se você consegue deixar o like Porque ele vai chegar em 3 segundos Vamos lá, deixa o like É 3 É 2 É 1 E... Já O K.R. chegou, galera Ele tá ali, ó Eu tô vendo ele Deixa eu me esconder Ai, ai, ai Espero que ele não me veja Quer dizer, espero que ele me veja Ha, ha, ha Ó, eu cheguei aqui no lugar onde eu acho que o K.R. está Pera aí Que... Não Tá de brincadeira Olha, olha que negócio é esse aí, moço Não, não Eu não tô aqui não, K.R. é impressão sua, viu? Aham, impressão minha Que que esse lorique aqui Ah, pera Que que é isso? Que que é isso? Não, não, não Não, 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 não Ai, K.R. que facinho Eu acho que você não vai conseguir chegar até a mim não, hein É melhor desistir, K.R. Ah, eu não acredito nisso, velho Esse é o pior esconderijo que você já fez Mas a armadilha, eu confesso que é boa É, mas aí você não consegue me acertar Eu tô protegido por uma composteira Ai, 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 ai Não dá Eu acho que tu não vai conseguir não, hein, K.R. Bom, talvez eu tenha uma solução Calma aí, deixa eu chegar um pouquinho aqui perto Deixa eu quebrar aqui É, é E aí eu talvez eu consiga te bater desse jeito, né Chega um pouquinho pra trás Eu não posso não, não, não Cair Ai, 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 ai Pronto, vou só quebrar ali E você vai cair na tua própria armadilha Ai, se eu der um passinho Eu vou cair Não acredito Cara, ele vai me pegar, galera Olha só, K.R. Eu vou cair Mas você cai comigo Eu tô salvo Eu tô salvo Eu não acredito nisso O cara não caiu Agora eu preciso sair daqui Me esconder em outro lugar Parece que deu errado Tô escondido, galera Esse é o pior esconderijo que eu já fiz na minha vida Mas eu tinha que correr Ah, não Eu não acredito O tempo de eu voltar aqui Eu quero escorrer Ah, não Meu Deus do céu O K.R. tá muito ruim com esconderijo Ai, ai, ai Imagina só se tivesse um lorinho no meio dessas árvores Com folhas que são quase transparentes Eu acho que eu fui descoberto, galera Só, só, pera aí Ai, ai, ai Oi, K.R. Tudo bom, meu amigo? Pera aí, Kair Vamos começar Não me bate, não Vamos bater sim Eu te achei Ah, socorro Não acredito que eu perdi Poxa, Kair Mas que esconderijo horroroso Ah, tá bom O senhor é de noob, tá bom? Você vai ver só O senhor vai ser pior do que esse Eu também acho Agora eu já tô com a minha faquinha aqui na mão Quero ver se você se esconder de mim, Kair Ué, pra começar Eu vou usar Essa cerca de arameu farpado Com essa mina terrestre Tá, agora deixa eu sair daqui, né Vambora Fica quietinha de casa aí, meu amigo Não tô te vendo na janelinha Igual você não, tá? Fica tranquilo Não, tudo bem Eu vou sair daqui mesmo Ah, sem vergonha Eu precisava arrumar um lugarzinho reto Então eu acho que aqui tá muito bom Tudo que eu preciso fazer Criar mais ou menos um campo assim, ó De terra E bom, basicamente eu vou ficar aqui no meio Bem aqui nesse centro do... Nesse círculo que eu fiz Agora pra nos proteger melhor Eu vou colocar esses arames farpados aqui perto Então vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó Vou colocar aqui onde eu tô Bom, dessa forma talvez o Kairzer Ele tá conseguindo chegar perto Mas ele não vai conseguir me pegar, né? Mas agora vem a parte mais legal Que é criar aqui um monte de explosivos Olha só Essa terra aqui é um pouquinho diferente E se alguma coisa encostar aqui Ela explode Não vai explodir porque foi o que eu coloquei Olha só Vou mostrar pra vocês como é que funciona Coloquei aqui a nossa mina terrestre E digamos que o Kairzer seja esse zumbi Quando ele passar por cima Vai acontecer exatamente isso Ele vai explodir Bom, então agora é só sair espalhando um monte dessas minas terrestres por aqui E prontinho Nosso campo de minas terrestres já está pronto Bom, dá pra ver mais ou menos a diferença, né? Porque ele tem terra infertil e as minas Mas vai ser impossível do Kairzer passar por aqui Sem acionar pelo menos uma Tô chegando Eu não sei onde o Kairzer está e eu vou achar Beleza, Kairzer Você está de brincadeira, né? Que você está aí no meio do negócio Com só esses espinhozinhos te protegendo É, tem só os espinhos me protegendo Pode vir aqui me pegar então Calma aí que isso está cheirando mal Alguém viu o que aconteceu? Pode vir, meu amigo Pode vir Calma aí Quer dizer que eu encostei na terra e ela explodiu? É, bom Mais ou menos isso Ah, então deixa eu dar alguma analisada aqui Qual terra que explode e qual terra que não Eu acho que essa aqui não explode Ah Já estou entendendo como funciona, senhor Kairzer Calma aí, calma aí Isso não vale Você tem que encostar na terra Eu tenho que encostar na terra? Que papo é esse? Eu não tenho que encostar não Eu já peguei a charada aqui, ó Eu vou conseguir chegar aí Não, não, não Sai daqui Sai daqui Agora é só quebrar essa cia Não, não, não Vai embora, vai embora, vai embora E aí vem pra cá Sai daqui Sai daqui Sai daqui Vai embora Toma essa Eu venci Ah, não Eu sou muito inteligente, Kairzer Você não achou que ia me trollar com isso aí, né? Ah, você só explodiu uma vez Que injusto Agora você vai ver só Eu vou fazer a maior trollagem com você no meu esconderijo Ah, bom, então Quero ver Galera, isso aqui é muito bom Com esse controle eu posso diminuir E ainda tem um lança-míssil aqui Agora sim o Kairzer vai ver o que é esconderijo de verdade Tudo que eu preciso fazer é ir pra longe daqui E eu não vou nem usar o criativo E com esse controle eu diminuo o quanto eu quiser Olha só, já fiquei bem pequenininho Mas eu vou ficar muito, muito, muito menor O Kairzer não vai nem me ver Mas antes, deixa eu crescer aqui Que eu preciso subir em uma árvore E eu acho que essa árvore aqui Que é a maior de todas está perfeita Eu vou ficar nessa do lado E agora eu vou ficar o menor possível Menor do que um pixel Aqui estou eu diminuindo E olha só, galera Eu fiquei do tamanho de um pixel O Kairzer nunca vai me ver aqui E pra surpresa dele Eu tenho esse lança-míssil que funciona Eu vou acertar galinha Olha só isso Ele não vai saber da onde está vindo o lança-míssil Porque eu estou muito pequenininho Então que véio é o Kairzer Estou chegando mais ou menos O que é que está escondido Calma aí Você pode estar escondido em qualquer lugar, meu amigo Kairzer, não dá mais nenhum passo Por quê? Porque se você der três passos Você vai explodir Tá falando sério Eu estou numa armadilha? Você está numa armadilha Ai, tá bom Vou ficar parado aqui Não, mas pera Eu preciso te encontrar Então tenta dar três passos aí Pra ver o que eu estou te falando a verdade Vai, vai Dá três passos aí, Kairzer Tá bom Um, dois, três Calma aí Vai, não, não Eu vou explodir Ah, o que é isso? Eu avisei que você explodiu, Kairzer Oxe, eu explodi mesmo Ai, ai Eu acho melhor você ir aí desistindo Porque eu acho que aqui você nunca vai me encontrar não, hein Ah, não vou desistir se eu não faço não, moço Eu vou te encontrar Se eu fosse você, eu ia desistir, hein Calma aí Deixa eu tentar entender o que aconteceu aqui Aqui não parece ter nenhum tipo de armadilha Hum, pera Isso aqui são... Eu achava que explode também Hum, o que que está acontecendo? Está chovendo, TNT? Calma aí Que eu vi alguma coisa caindo aqui É, tu viu alguma coisa caindo aí? Ai, 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 ai Eu estou com medo Vai embora Não, cara Tu tem que me procurar Não esquece não É isso que eu estou falando Eu tenho que te procurar Eu vou te encontrar, moço Ai, me acertou Quer desistir, Kair? Eu acho que você nunca vai me achar não, hein Mas, cara Não tem nenhum esconderijo por aqui Não tem como eu te encontrar Eu vou te dar uma dica Eu estou em cima de uma árvore Você está em cima de uma árvore Tem 27 milhões de árvore por aqui Anda logo, larga de ser lerdo Ai, calma aí E aí, já quer desistir? Calma aí Que eu tenho que subir numa árvore, né Porque se você falou que está em cima Eu não subi nenhuma ainda É, faz sentido Ai, caí Bom, essa não é a árvore certa Pera aí que eu vi o rastro vindo De uma dessas árvores ali na frente Vixe, galera Ele viu da onde veio Eu preciso diminuir mais um pouquinho Diminui, diminui, diminui Nossa, agora ele nunca vai me achar, mano Olha o tamanho que eu estou Estou bem menor do que um pixel, galera Ó, não é por nada não, mas eu acho que veio por aqui Talvez ali Ou quem sabe nessa outra árvore aqui Ué, mas não tem nada aqui, gente Oxe, mas eu vi o rastro vindo daqui É verdade, Caio, olha só Olha, de novo Galera, eu diminui mais um pouquinho Que agora nem se ele olhar muito pra mim dá pra ver Até o Minecraft ficou bugado Olha só isso Ô, Caio, eu estou exatamente onde você está E eu acho que você não vai me achar, não Tá falando sério? Como assim tem uma passagem secreta por aqui? Toma essa, toma essa, toma essa Ah, Caio, não dá Não tem passagem secreta nenhuma por aqui É, realmente, não tem passagem secreta nenhuma Ah, então eu acho que eu vou desistir, cara Não tem como te encontrar Bom, Caio, então tchauzinho Já que você desistiu, toma essa Caramba Eu tô caindo, gente O que que tá acontecendo aqui? Já que o Caio desistiu Voltei ao tamanho normal E ele perdeu Essa aqui tava muito fácil Ô, Caio, olha só pra mim Por que que você não me viu? Não sei Porque eu posso ficar pequenininho Caramba, que da hora E pra melhorar, olha o que eu tenho na minha mão Um lança-míssil O cara ficou menor que um pixel com um lança-míssil, cara Que roubo Agora sou eu te procurar, pode ir lá Você vai ver, vai ser um negócio muito insano agora Já peguei meus índios pra começar a me esconder E dessa vez vou fazer uma trilagem bem legal Esse negócio na minha mão aqui Nada mais é do que um tapetezinho Você coloca uma redstone embaixo E coloca esse negócio aqui E quando você encosta Você pula muito alto Então basicamente vai ser com isso Que eu vou criar meu esconderijo Na verdade acho que pode ser aqui mesmo Vou colocar a plaquinha aqui Escrito SUBA E basicamente o que é? Ele vai ter que cair na plaquinha correta Ele vai subir E aqui em cima vai ter outra Aqui depois vai ter outra E vai subindo até chegar lá em cima Vou mostrar como é que tá ficando A nossa escada de pulo É só ele subir aqui E ir pulando mais ou menos nesses bloquinhos Olha só Não tá muito difícil não Mas se ele não cair no bloquinho certo Aí já era meu amigo Porque ele vai cair lá embaixo E vai tomar um dano de canal muito forte Olha só Ele vai cair Vai cair Já era Bom e aqui eu vou colocar Essa plataforma aqui de areia Porque olhando de lá de baixo Basicamente vai dar pra entender Que eu vou estar aqui em cima E isso faz parte da trollagem Porque eu não vou estar aqui em cima Na verdade eu vou estar bem aqui Do lado da plaquinha Eu só preciso quebrar dois bloquinhos E ficar bem aqui Porque assim eu consigo ver o Cass Ele pulando Subindo E ele não consegue me ver Olha só Porque eu fico bem embaixo da terra Então basicamente não tem como ele me ver aqui Ai ai Ele vai subir isso aqui tudo à toa Bora Até onde o K.R. está Deixa eu pegar aqui a minha faquinha E partiu O K.R. se escondeu por aqui E eu já estou vendo uma plaquinha Escrito suba Ah Então quer dizer que ele está lá em cima E eu vou fazer o seguinte então Galera Vou fazer um parkour aqui O que é isso? Puxi Eu não Gente O que que negócio é esse? É o Cass já está aqui Ele já até tentou subir Mas ele não entendeu nada Olha só Ele também aqui do Imerald Não está me vendo galera Então quer dizer que esse tapetinho Faz eu pular E é só eu fazer isso aqui E eu chego ali em cima Ai 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 Ele fazer parkour é muito difícil É É É o outro lado Ai Só pode cair uma vez Ele está tentando subir E se ele errar Ele morre de queda Ele não pode errar nenhuma vez Parece que eu vou conseguir Beleza Mas cadê o principal de tudo Que é o KR Não era para ele estar aqui em cima Ele me enganou Ele está em outro lugar Ainda bem que tem uma água ali Eu vou pular aqui direto Ai 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 eu errei Acertei que desespero Bom Tem uma placa escrito suba E se eu fizer o contrário E descer Nessa placa aqui Será que eu encontro alguma coisa? Vamos descer nessa placa Pera Pera aí Ai não Não Eu não estou vendo isso aqui Não estou Oi Tu fez eu fazer esse pacu todo aqui Para eu ter que descer depois Você não vai me pegar Não Acho que adianta correr Acho que adianta correr Toma essa aqui Toma essa Fala sério velho Que cara trollador Eu não acredito nisso Já vou colocar aqui A segunda estátua do KR Antes do KR ir me procurar É o seguinte Eu quero que você comente O que está escrito nessa placa E o que está escrito nela É esconder Se você comentar esconder A gente vai deixar um coraçãozinho No seu comentário Agora vai lá para dentro Cai que eu vou me esconder Ai 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 Estou indo Estou indo Estou indo As nossas próximas armadilhas São muito boas Deixa eu guardar aqui A minha espadinha E a minha terra também Que eu não sei porque Eu estou com ela aqui Mas enfim Olha só isso Galera Dá para a gente fazer um esconderijo Muito muito bom com isso Vou me deixar aqui no criativo E vou para uma área Afastada desse lugar Ele me trollou com o parkour Então eu também vou trollar ele com o parkour Vamos lá A gente pode ficar perto dessa vila aqui E o parkour dele vai começar em cima dessa casa E agora eu vou fazer aqui um bloco E aí ele vai ter que ir subindo Fazendo parkour Isso aqui é muito fácil né galera Esse parkourzinho aqui Está coisa fácil de se fazer Mas se ele acha que vai ser só isso Não vai ser não Vai ter muito mais coisa para ele fazer aqui Ele já vai ter que subir aqui Uma escadinha Por enquanto parece fácil Mas não vai ser Galera Escuta o que eu estou falando para vocês Mais uma escadinha E aqui um parkour tranquilo Vou colocar mais um pouco de escada E se ele chegar aqui Ele consegue me pegar Eu desisto Mas vai ser muito difícil para ele O que eu vou colocar aqui agora É esse bloco de comando E vou colocar também esse botãozinho E nesse bloco de comando Tem um comando muito doido Ele faz aparecer umas flechas de choque Em cima da cabeça do KR Está aqui ó Esse comando KR Gamer Então eu posso ligar isso aqui A hora que eu quiser E aí ele vai começar A tomar um monte de flechada na cabeça Batei em sobrevivência Que vem o KR E vamos começar a caçada O Kaze Pera Eu já encontrei um parkour Calma aí Olha só Olha a cabecinha dele ali Fala KR Beleza? Fala meu amigo Eu vou te pegar Calma aí Que parkour é muito fácil Pode vir Que é aqui em cima Uhul Estou aqui Tá eu vou subir Calma aí Pera Como é que eu vou subir aí? Pelo parkour Mas tem lugar para subir por aqui? Em cima da casa tem um parkour KR Ah tá É só quebrar essa árvore aqui Que eu consigo subir Pronto Consegui Bom Agora tu vai começar o parkour Então ativando O elemento surpresa Toma essa KR Ativando o elemento surpresa? Como assim? Que negócio Ai Ai Que que é isso? Que que é isso? Que que eu tô acontecendo? Mano Que doideira As flechas estão te seguindo Vai ter que fazer o parkour desse jeito aí Agora eu quero ver Caramba Tá caindo flecha de choque em cima de mim Exatamente Boa sorte KR Meu Deus Que doideira Cara Vamos ver se o KR vai conseguir Já tá cheio de flechas ali Se parar um segundo Já era Meu Deus É muito difícil cara Não dá pra parar Vai KR Você consegue Quer dizer Você não consegue Mano Que doideira Não 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 Isso vai ser mais divertido do que eu pensei Caraca Meu amigo Isso aqui é impossível de fazer É exatamente cara O parkour muito fácil né Que eu fiz pra você Pena que tinha um elemento surpresa Ai 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 Não O pior é o choque Que fica dizendo Isso aqui é melhor troco Tudo sai Enquanto o cara Tá subindo ali Eu queria que você soubesse Que mais de 85% das pessoas Que assistem nossos vídeos aqui no YouTube Não são inscritos no nosso canal Então se você não é inscrito Se inscreve aí E ajuda a gente a bater Um milhão de inscritos E agora sim cara Vamos lá Sobe aí Que eu tô te esperando aqui Mano Eu já tentei subir esse negócio Que as 80 vezes Eu travo sempre ali na escada Porque a escada faz eu ficar lento Tá bom Então eu vou te ajudar Já desativei aí Tá As flechas Agora você pode subir de boa Tá bom então Vamos lá Que assim sem a flecha Eu consigo passar Porque esse parkour aqui é muito fácil É Você é mais tranquilo né Tá quase chegando Tá quase chegando Mais um pouquinho Você consegue Aconteceu um pequeno problema técnico aqui Mas o cara é ruim de parkour mesmo hein Vou te contar Vou te pegar meu amigo Você não perde por esperar Eu tô chegando Tá chegando hein Agora a dificuldade aumentou um pouquinho Se parar já era Ai não Ai não Ai não Te pegar Me pegou Não acredito Eu não deveria ter desligado as flechas Você facilitou demais pra mim E mais uma estatuazinha do que essa pra coleção Deu sorte hein Na praça você não vai dar tanta sorte assim não Vai se esconder que daqui a pouco eu tô indo lá É meu amigo Essa você não vai conseguir me encontrar não hein Já peguei minhas armadilhas E agora vamos procurar um lugar bem interessante Eu preciso de uma vila Beleza Já encontrei uma vila Ela tá abandonada Mas não tem problema Vai servir Acho que eu vou usar essa casinha aqui Ela é bem grandona e bem espaçosa Vou falar com quem é que eu vou tá escondido nessa vila E quando ele entrar nessa casinha eu vou tá bem ali no final E aqui vai ter uma armadilha bem interessante Olha só Vamos quebrar isso aqui tudo Beleza Agora é só preencher isso aqui tudo com lava E colocar umas tens aqui em cima Beleza Acho que essa quantidade de tens já tá bom Porque assim quando ele cair ele vai indo devagarzinho até chegar na lava Mas agora é que vem a parte interessante Eu tenho aqui comigo esse alçapão Que ele pode pegar a textura de qualquer bloco Então a gente coloca ele assim E pronto O alçapão tá disfarçado de madeira E aí daí vai ser o seguinte Eu vou colocar essa placa de pressão que também vai ficar camuflada E quando eu quero passar por aqui Ele vai abrir esse alçapão e vai cair aqui embaixo Bom Agora eu só preciso fazer chegar a sinal de redstone em tudo isso aqui né E pronto Nossa armadilha tá pronto Quando quer ele for entrar aqui Pra me pegar que eu vou tá logo ali na frente Ele vai vir com tudo cair aqui embaixo É bom Basicamente não tem como ele entrar por outro lugar É só ficar aqui parado esperando ele chegar O Kair então tá por aqui Eu já comecei errado né Eu comecei aqui numa Teia de aranha Sai daqui Teia de aranha E agora vamos ver Mano É uma vila abandonada Não tem muitos lugares pra ele se esconder aqui A não ser dentro da ca... Eu tô vendo seu nome Kair Não tem problema meu amigo Eu queria que você me encontrasse Ah te achei Você tá aqui Não é meu Deus do céu Não acredito Por que que eu não vi o alçapão ali Eu entrei logo direto pra pegar o Kair E não acreditar não Boa Calma aí Se aqui tem um alçapão Eu preciso arrumar um outro lugar pra entrar E ó É Acho que eu já sei o que que eu vou fazer O que que você vai fazer Não Não vai Eu não 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 Calma lá Calma lá Calma lá Oi Eu vou arrumar o jeito de te pegar hein Você vai ver só Você vai ver se eu não vou te pegar Já sei o que que eu vou fazer Vai embora Vai embora Agora você não sabe onde eu tô né Não E eu tô te vendo Kair Se eu fosse fosse eu ir pro outro lado hein Pra que lado Pro lado esquerdo Eu já tô do lado Ah oi Ah droga Eu achei que você ia cair na minha Tá Calma aí Eu já tive uma outra ideia Fica parado aí hein Kair Não faz nada demais não hein Tá bom então Ah não vai correr não Eu vou te pegar agora Sai daqui Não faz essa Agora acabou pra você Kair Acabou pra você Vai embora Ele tá fugindo de mim galera Você não vai fugir por muito tempo não Uma hora eu vou te pegar Kair Ah não acredito Você vai ficar fazendo isso comigo É claro Eu não sou bobo nem nada Ah é Ah é Toma Ai meu Deus do céu Tá difícil de pegar Parece um rato mano Agora já é Seu ratinho fujão Toma essa Você mereceu E mais uma chata do Kair Pra mim Eu te achei duas vezes E você me achou Eu te achei três vezes E você me achou duas Ai 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 Meu Deus do céu Tá difícil É sua última chance De empatar comigo hein Kair Vai lá moço Vamos lá E agora o Kair Nunca vai conseguir me pegar Porque eu tenho aqui Uma água falsa Galera Eu vou vestir Essa armadura Que me protege Contra água falsa E agora a única coisa Que a gente vai fazer Por aí É cavar um lugar Bem fundo Porque eu tenho aqui Uma água falsa E essa água falsa Dá muito dano Diferente da água normal Então eu vou cavar Esse lugar aqui ó E o Kair vai ter que chegar Até lá embaixo Tudo que a gente precisa fazer É colocar umas placas aqui Pronto Dessa forma a água Não vai passar desse lugar E agora é só a gente encher Isso tudo aqui De água E tá pronta a nossa armadilha Galera Vamos botar aqui no survival E agora vamos descer Olha só Ela tá me dando dano Mas não tá me dando tanto dano assim Porque eu tô com essa armadura Então eu posso simplesmente Vim aqui pra baixo E ficar aqui Pronto Agora o Kair nunca vai conseguir me pegar Beleza Já cheguei onde o Kair Tá escondido E ele me disse que tá escondido Num pocinho de água Ei, ei Que soro Ei, que tá aqui embaixo Bom, e como eu já vi o nome dele Tudo me diz que é esse pocinho de água aqui Ó, aí que é Opa, tudo bom, Kair? Beleza, meu amigo Então é só a gente descer aqui, né? Vamos bora Espera Que que é isso aqui? Eu tô tomando dano Socorro, vem Calma, calma, calma Volta, 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 volta E aí, Kair, curdiu? Que negócio é esse, cara? Isso são águas tóxicas E é por isso que eu tô usando Essa roupa especial aqui Cara, não tem como descer nessa água Então eu já tive uma ideia Calma aí, não sai daí, hein? Como é que eu vou sair daqui, Kair? É verdade, você tem razão Calma aí, eu vou descer Eu vou descer A minha ideia basicamente É só quebrar aqui as arengas As terras, né? E descer até o Kair Se bem que vai ter um pouquinho de pedra Mas mais cedo Bastada antiga ali embaixo Vamos quebrar Já descemos bastante Agora é só quebrar essa pedra Olha só o nomezinho dele ali Pera, pera aí, Kair Não acredito que você desceu até aqui Eu tava com muito sono É... Oi! Tu tá me jogando terra? Ah, mas essas terras nem fazem cosquinhas, Kair Ah, pra te jogar terra Eu preciso de terra Tá, mas não tem problema Eu consigo vir aí E te buscar É verdade, né, Kair? Você consegue vir aqui Me buscar, não é? Ai, eu não acredito Que você tem visto, cara Vem, Kair, vem cá Vamos conversar aqui Calma que eu vou A gente vai conversar Você vai vir Tá bom Eu vou te esperar aqui E aí a gente conversa Bem de boa, né, Kair? É, calma Vem cá, vem cá Ai, não, não Vem cá Eu vou te ver Toma essa Toma essa Toma, toma Não Não dá Não consegue, né? A minha armadura É super resistente A essa água E aí, já quer desistir, Kair? Nem pensar, meu amigo Se eu desistir Você vence É, então tá bom Eu vou ficar aqui Nessa Ah, não Mas peraí Eu sou resistente A água Mas eu tenho que respirar, né? Mas não tem problema não Não dá pra respirar aqui Bom, tive uma ideazinha aqui Vamos quebrar uns bloquinhos Que precisam ser quebrados E agora sim A gente vai ficar mais protegido ainda, pessoal Vamos lá, Kair Cadê você? Calma aí que eu tive uma ideia Eu tô pegando um pouco de terra aqui Bom que a minha espada Ela pode jogar terra Se eu jogar terra em você Será que ela chega aí? É, eu acho que não, hein, Kair Essa terra é muito fraquinha É, eu não tô vendo isso Desse jeito eu vou conseguir Tipo, pegar nunca Que tal você pular direto E vir aqui pra baixo? Calma aí que eu já tive uma ideia Se bem que se eu descer aqui agora Ah, não, aqui, ó Vamos descer aqui, ó Desce Agora, vem cá Vem cá que eu vou te pegar, meu amigo Vem cá, eu vou te pegar É isso aí, Kair Pega aí Ah, não é legal Você subiu Agora eu vou lá e desço E depois eu subo de novo É que eu desisto Não dá, não Muito chato isso Então eu sou o campeão É isso aí, galera Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Hoje nós temos que criar Esconderijo de pobre versus rico Aqui no Minecraft Nosso objetivo é tentar Trollar o nosso amigo O máximo que a gente puder Quem fica mais tempo escondido Ganha E pra definir Quem vai ser o rico E quem vai ser o pobre Temos aqui o nosso injetor E dentro dele Temos o dinheiro Que representa o rico E tem também essa terra com minhoca Que representa o pobre E eu acho que vai pegar a terrinha com minhoca, Kair É, eu também acho que... Não, eu não Você é que vai pegar a terrinha com minhoca Vou pegar o dinheiro Então você quer testar primeiro a sua sorte? Ai, eu não sei, meu amigo Vai você primeiro, vai Então, com licença Que eu vou pegar o rico Ah, Kair Sinto muito Mas o rico sou eu Ó, então eu vou fazer o seguinte Eu não vou apertar nada não E eu vou embora Não, não Volta aqui Que senão você vai perder Por desistência Ai, tá bom É, sobrou até rir com minhoca Que negócio não Olha só isso Agora eu vou ver o que tem aqui Na salinha do rico Galera Primeira coisa que tem aqui É uma coroa Já vou colocar ela na minha cabeça aqui Eu já tô parecendo um rei, Kair É, ficou bem no estilo E aqui pra mim tem uma almofada E ela é uma almofada engraçadinha Por que ela é uma almofada engraçadinha? Eu acho que é porque Quando eu coloco ela Ela faz um pulzinho Olha só Fica bem aqui na minha cabeça Ai, eu acredito Que nojo, Kair Deixa eu ver o que tem aqui dentro Olha só Já peguei uma espada aqui E tem os itens do meu esconderijo, Kair Caramba, que legal E aqui no meu Ah, tem uma espadinha de madeira Ei, que interessante Vamos ver se essa espada aqui é forte Ai, o que é isso, cara? Que violência E eu já consegui um Kairzinho de troféu Que da hora Deixa eu ver se é meia forte Toma essa É, espadinha fraca, hein, Kair Calma aí, calma aí Agora Ah, foi, consegui É, tu colocou a minha estátua Ah, que carinha bonitinho Mas agora eu vou parar de enrolação E começar o esconde-esconde logo Vamos lá, meu amigo Já vou pegar os meus itens, galera Que agora eu preciso fazer um esconderijo contra o Kair E como eu preciso fazer um esconderijo contra ele Eu já tô no criativo E vou achar um lugar bonito Eu tenho aqui na minha mão, galera Uma TNT E essa TNT transforma tudo Absolutamente tudo Em Bedrock E aqui eu também tenho um detector Qualquer um que passe perto desse detector Ativa essa TNT Então o que a gente vai fazer? A gente tá numa vila A gente vai entrar na casa da vila E vamos fazer o seguinte A gente pode esconder uma TNT aqui atrás Ótimo, desse jeito Agora a gente camufla E coloca o detector bem aqui Eu só tenho que tomar cuidado Pra não ativar o detector Ele tá ali E eu vou fazer com que o Kair Veja que essa casa aqui é diferente Eu vou colocar dois blocos aqui em cima E eu acho que deu errado Porque o villager ativou E ó lá Ele ficou preso Era isso que ia acontecer com o Kair Se o villager é cabeçudo Por que você foi entrar aí, hein? Eu esqueci que essa casa aqui é dos villagers, galera Ai, ai, começou o cabeçudo Mas não tem problema Vai ser melhor ainda que eu faça numa casinha menor Pelo menos eu já demonstrei como é que funciona, né? Vou pegar aqui uma porta de ferro, então E aí a gente já coloca aqui um botãozinho Beleza Agora o Kair pode entrar E eu vou colocar um botãozinho pra ele sair também Não, pra ele sair não Porque assim ele vai ter tempo de sair Então eu vou deixar aqui, ó Uma TNT logo aqui na parte de cima Ah, aqui eu vou fechar Deixa eu só colocar aqui o detector E sair bem rápido Pronto, galera O detector tá ali E agora eu tenho que fazer o seguinte Colocar essa casa aqui como se fosse uma casa diferente, né? Então vai aqui, ó Diamantes! Pronto! Agora o Kair vai com certeza vir nessa casa pra ver se eu tô aqui Bom, agora eu tenho que me desfazer dos meus itens Eu não posso ter mais nada E já tô no sobrevivência Mas eu preciso me esconder em uma casa Calma aí Eu vou me esconder lá em cima daquele cogumelo lá O Kair nunca vai descobrir que eu tô em cima desse cogumelo Pronto, galera Agora eu vou deitar e vou ficar aqui Antes do Kair chegar, você tem 3 segundos pra deixar o seu like Vamos lá Vou ver se você é fera mesmo 3, 2, 1 E se você deixar o like, você é fera Agora o Kair tá vindo aí, meu E o Kair tá bem nessa vila Eu já tô vendo que tem umas coisas bem diferentes por aqui Meu Deus, galera Olha lá Ele já chegou com um punzinho na cabeça E com uma espadinha de madeira Tá aqui do Kair Vai ser complicado você encontrar ele Porque essa espada de madeira é muito ruim Mas calma aí que agora eu preciso Pera, o que é isso aqui, meu? Tem um monte de bedrock aqui Ai, tem um village aqui dentro Tadinho, ele tá preso ali É, parece que o Kair só pronto O meu que é esse village é, coitado Mas agora eu vou... Poxa, tem uma casa de diamante Galera, parece que ele tá vindo a casa de diamante Será que ele vai entrar na casa de diamante? É isso que a gente quer Vai lá, Kair É casinha de diamante, bonita É, é só entrar Deixa eu me esconder aqui Eu esqueci que daqui a pouco eu apareço pra ele aí E aí eu perco Vamos colocar nossa espadinha na mão E eu acho que isso aqui deve ser uma dica De onde o Kair está escondido Então vamos lá, vamos entrar aqui, rápido Toma essa, Kair, toma essa Ué, não aconteceu nada? Ué, ele não tá aqui Eu não acredito nisso, cara Eu fiquei preso no negócio de bedrock Galera, ele caiu na nossa armadilha E eu acho que agora ele não vai poder mais me achar, né? Porque já que ele tá preso Parece que eu vou ganhar esse primeiro esconde-esconde Isso foi muito fácil Ô, Kair Oi, Kair, cadê você? Eu tô aqui fora Como é que tá aí dentro? Me tira daqui, cara Isso aqui não vale Foi você que entrou Eu não pedi pra você entrar aí Tá, então me tira daqui Que eu vou te pegar A vida tem a espada Também na tua cabeça É que na verdade não tem como sair Isso é bedrock, Kair Parece que eu ganhei o primeiro esconde-esconde Ah, tá Sem graça Sem graça Eu não acredito nisso, Kair Você só pode sair daí se você falar Eu desisto Não, não tem nem como, cara Eu desisto Não dá pra sair daqui Yes, ganhei a minha primeira Agora eu quero ver se eu não vou te encontrar, hein, cara É sua vez de se esconder Tá bom, então Você vai ver Agora eu já peguei aqui os meus itens Pra fazer o meu esconderijo Vai, Kair Vai logo que eu vou te pegar, hein, cara Vai, fica aí dentro da sua casa Vai, você não pode me ver, não Tá bom, tá bom Eu vou ficar aqui Caquetinha que daqui a pouco você seja liberado Bom, meu esconderijo, ele vai ser até que simples Eu só preciso encontrar uma árvore bem grande E bem espaçosa E eu acho que eu já achei Pode ser bem aquela ali, ó E o que eu vou fazer vai ser o seguinte Eu vou quebrar aqui essas madeiras Porque eu tenho aqui comigo essa... Esse alçapão E eu consigo colocar qualquer textura nesse alçapão Olha só Coloquei aqui a textura da madeira E assim ele fica camuflado Se eu colocar aqui a textura da grama Ele vira um alçapão de grama Então vai ser com isso que a gente vai camuflar essa árvore Vamos colocar aqui um monte de alçapão, galera Bom, e a minha ideia vai ser o seguinte Eu vou deixar esse lugar aqui Como se o Kair tivesse que encontrar esse lugar Tipo que fosse uma dica minha E se você olhar assim de longe Você consegue ver que tem uma coisa bem diferente nessa árvore Porque ela fica um pouquinho maior, tá vendo? Agora a gente vai fazer o seguinte É só a gente tirar essas árvores daqui de dentro E fica um espacinho assim, ó Bem bonitinho Dá até pra se esconder aqui Mas não vai ser isso, não Aqui embaixo eu vou colocar uma plaquinha E nessa placa tá escrito Vá até o KR Vocês já vão entender o que vai acontecer com ele Aqui embaixo eu vou colocar essa comando de bloco E nessa comando de bloco eu vou colocar esse comando Que vai fazer o seguinte Quando o Kair apertar a alavanca Vai começar a explodir um monte de TNT nele A gente só precisa colocar ela aqui como repetição E tapar esse lugar E prontinho Quando eu quero acionar a alavanca Ele vai começar a explodir Agora deixa eu sair daqui E eu preciso arrumar um lugar pra eu me esconder Olha só Aqui em cima eu consigo ver ele chegando Então agora é só esperar Pra ver se ele vai cair nessa, né? Finalmente Cheguei aqui Já achei o KR aqui, ó Toma essa KR Não é o KR não Parecia um pôr Agora sim Esse aqui é o KR Ah, também não é não, né? Ah, beleza Ô KR, tô indo, hein? Fica à vontade, meu amigo Pode procurar Eu já peguei você duas vezes já Aham Eu vi você batendo na cabrinha aí, tá? Não sou eu não Aqui, ó Agora é você, ó Que esse aqui é você, ó Mas que garoto sem vergonha, cara Ah, mas peraí, Kai Não tem nada nesse lugar Como é que você pode ter se escondido num lugar desse? Ô, uma sorte, meu Que você vai ter que procurar Um esconde-esconde Mas não é possível, galera O KR se escondeu aqui Ah, já sei Ele fez alguma coisa debaixo dessa água aqui Pior que eu não fez, não Não tem nada aqui Ah, uma passagem secreta É isso Ele fez uma passagem secreta Embaixo dessa água Não fez também, né? Ah, essa árvore gigante aqui Peraí Que que é isso aqui? Ah, que sem vergonha Eu já achei seu esconderijo Sai daí, Kai Sai daí Antes que eu te dê uma espadada Eu vou esperar bem aqui, ó Eu vou esperar sentado aqui Já tô sentado aqui, Kai Pode sair Eu não vou sair não, moço Você vai ter que procurar direto Eu acho que você não me achou não, hein? Então eu vou entrar Porque eu sei que isso aqui é falsa Lá não falei, galera? Isso aqui era falsa Aqui, ó Aqui tem um negócio falso Ah, lá Vá até o KR Tem uma alavanca aqui escrito Vá até o KR Você é um cabeçudo, hein, Kai Agora é só a gente fazer isso aqui Que que é isso? Peraí Eu tô explodindo infinitamente Ô, Kai O que é que tu arrumou aqui, meu? Isso faz parte do meu esconderijo, meu amigo Eu tô explodindo ainda Eu tô explodindo Calma, Kai Eu preciso descer pra te procurar Eu já tô na camada 4.600 e alguma coisa E aí? Desiste Eu nunca vou desistir Eu vou descendo aqui Eu vou arrumar uma forma Tá bom Enquanto você desistir Você vai continuar explodindo Pera, galera Se eu continuar explodindo assim Eu vou voar até o sol do Minecraft Porque eu já tô na camada Quase 10.000 E continua subindo Enquanto explode É, então é... Eu desisto, K.R. Eu desisto Aê! Um ponto pro K.R. Calma aí que agora Eu vou desligar a comando de bloco, né Porque senão você vai ficar explodindo Até o céu É, agora é só eu descer, né Eu já tô 15.000 blocos aqui Ai, meu Deus do céu Vou ter que esperar muito Agora eu quero ver, K.R. Agora é a minha vez de se esconder E eu já tenho os meus itens especiais aqui, galera E já sei o que que eu vou fazer com isso aqui O K.R. me trollou E agora você vai ser trollado Vai pra dentro da tua casa Gostou de ser explodido um milhão de vezes? E pode tirar esse criativo aí Que não vale não, hein É, só vou tirar agora Vai lá Toma Ai, cara é violento E agora eu vou achar um lugar pra me esconder O K.R. se escondeu nas árvores E não tinha quase nada Eu acho que eu vou me esconder Ah, no meio do oceano Quer dizer, isso aqui não é o oceano não, galera Mas eu vou me esconder aqui mesmo Tudo que eu preciso fazer É um portal para o ENE E eu vou começar assim, galera E depois do portalzinho no meio de tudo Eu vou fazer aqui Um lugar pra passar pro Nether, ok Agora é o seguinte, galera Vou fazer o seguinte Eu vou me esconder bem aqui Esse aqui vai ser o meu esconderijo Vou colocar aqui Um alçapão falso E uma escada E agora tudo que eu preciso fazer É pegar os blocos de Netherrack E simplesmente camuflar tudo isso aqui E agora, galera Vou pegar um negocinho desse E vou indicar que eu tô aqui embaixo Eu só preciso trocar essa setinha Colocando ela pra baixo Ele já vai perceber Que é alguma coisa que tem de diferente Mas eu não vou dar esse mole, né E agora o que eu vou fazer Vou pegar aqui os meus ventiladores E vou colocar ele virado pra cima Como eu vou estar aqui no meio Eu vou colocar esses ventiladores Assoprando na carga máxima deles Então tudo que eu preciso É colocar isso aqui até no máximo E isso aqui até no máximo Agora liga E olha só O carro nunca vai conseguir descer aqui Agora você tem que fazer a mesma coisa Que os outros ventiladores Agora é só a gente colocar aqui Os ghost blocks Que são os blocos fantasmas Porque quando o carro chegar aqui Ele vai logo voar E eu posso ficar bem aqui no meio Sem ser atingido Sem nenhum problema E de quebra Eu ainda tenho um cachecol Que me deixa invisível Ah, pera aí Deixa eu sair daqui Pra mostrar pra vocês Olha só Esse cachecol me deixa invisível Só preciso tirar aqui a minha coroa Beleza Agora sim eu tô 100% invisível E depois disso Eu vou usar o world edit Pra fazer um buracão em cima E levar ele até mais cima Olha só, mano Não tem nem mais bedrock aqui Tá tudo aberto pra ele E pro céu direto E não voltar mais Vocês vão ver quando o Caio chegar Agora eu preciso me desfazer dos itens E já tá tudo pronto pro Caio E vi isso aqui antes Eu queria dizer que mais de 80% das pessoas Que assistem nossos vídeos aqui no YouTube Não são inscritos no nosso canal Então se você não é inscrito Se inscreve aí E ajuda a gente a bater Um milhão de inscritos Agora sim O Caio tá liberado O Caio é esse? Cadê você, meu amigo? Eu não tô aqui Ah, você não tá aqui no Nether, né? Não, eu não tô no lugar Onde tá apontando uma setinha pra baixo Então cuidado No lugar onde tá apontando Uma setinha pra baixo Calma aí que eu preciso Achei uma setinha apontando pra baixo Bom, mas como o Caio não tá lá Eu não vou nem chegar perto pra conferir Porque, olha Isso aqui é meio óbvio, né? Olha, tem uma portinha abrindo Ah, meu Deus do céu O que é isso? O que é isso? O que é que tá acontecendo? O que é que você fez? Eu tô quase 100% de bloco de altura Não fiz absolutamente nada, Caio E você que caiu na armadilha O que que é isso? Eu tô voando infinitamente Eu não consigo sair daqui Me ajuda Eu não posso te ajudar, Caio O Caio, eu preciso que você me tire daqui Porque, olha só Eu tô voando É, você pode desistir se você quiser Ah, calma aí Não Eu não acredito Eu voltei aqui em casa Que legal Você quer me procurar de novo? Calma aí que eu vou procurar de novo Já cheguei aqui de novo da setinha Agora você não me escapa, Caio Ah, não Eu tô foando de novo Eu tô muito alto, cara Caio, acho melhor você desistir Que eu já até troquei de lugar E eu ali Eu tenho um cachecol Que me deixa invisível Eu voltei pra casa de novo Ai, meu Deus do céu Que negócio chato Quer desistir? Tá bom, tá bom Eu desisto Não dá, não Ai, ai, ai Como é fácil ganhar do carro E no esconde-esconde Você vai ver Você vai ver Caio me trollou Mas eu tenho uma coisa bem interessante Aqui comigo Então eu já vou sair daqui E preparar a minha próxima trollagem Com o esconderijo Você vai ver, Caio Dessa vez você não vai conseguir me encontrar nunca Quer dizer Eu não tava espiando Eu não tava espiando O que você tava fazendo? Não, não tem problema não Quando você ver Você vai ver bem claro o que é É, quando eu ver Eu vou ver mesmo, né? Quando eu ver Não tem como eu não ver É meio estranho isso Mas tudo bem, né? Ah, você entendeu O que eu quis dizer Eu preciso arrumar um lugarzinho Que seja bem plano Pra criar um poço de lava Eu acho que eu vou aproveitar Esse bioma aqui, ó Esse deserto Acho que aqui é perfeito Enquanto o KRI procura Eu queria que você que assistiu o vídeo até aqui Comentasse isso Esconder Se você comentar Eu vou deixar com o coraçãozinho No seu comentário Mas não esquece de comentar não Tá bom? Agora sim Vai logo, Caio Que eu tô com pressa, hein Tá bom, amigo Calma aí Tô preparado Mas que eu dirijo Beleza Já criei esse lugarzinho E agora eu vou preencher isso aqui tudo com lava Dessa forma assim, ó Bem legal E bom, basicamente eu vou estar aqui no meio Só que aqui vai ter um segredo Olha só Vou preencher isso aqui tudo com bloco falso Então quando eu quero me ver ali no meio Ele vai ter que chegar até lá Pra me dar uma espadada E quando ele chegar perto Ele vai cair na lava E não vai conseguir me pegar Porque não tem como passar por nenhum lugar É só o problema É você preencher isso aqui tudo com Com esse bloco fantasma aqui, né? Porque, meu Deus do céu Que trabalho que isso aqui vai dar E pronto Assim a gente terminou o nosso poço de lava camuflado Agora só preciso ficar aqui no meio, ó Eu vou até criar um esconderijozinho disfarçado Olha só Eu vou pegar esse galho seco Eu vou colocar bem aqui E aqui eu vou ficar deitado Desse jeito, ó Igual que eu tivesse dentro do meu esconderijo Dentro do matinho Assim quando eu quero chegar aqui Ele não vai entender nada Ele vai achar até esquisito esse meu esconderijo E como é um esconderijo de pobre, né? Eu não tenho muita coisa pra fazer Já tirei meus itens E agora é só ficar aqui no survival E esperar o que eu quero chegar E agora eu vou começar a procurar o KR Porque ele disse que tá por aqui Calma aí, galera Não, não, não Eu não tô vendo uma coisa dessa não, né, KR? Ah, tá vendo o que, rapaz? Sai daqui Tu tá se escondendo dentro de um mato seco? Eu me escondendo num mato seco? Claro que não Não é possível, galera Isso aqui é... Isso aqui é o QI do KR muito elevado Olha ele ali, olha ele ali Não, tem ninguém aqui não Sai daqui Ai, ai, ai Se eu não te vejo, você não me vê É, tu vai ver só Eu vou te pegar agora Ah, o que é isso, Kair? Não, 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 não Vem me pegar, meu amigo Ah, seu sem vergonha Agora eu entendi o que você fez Calma aí só um minutinho, tá? Eu já volto aí Tá bom O Kair acha que ele pode É, simplesmente eu me fazer desistir De procurar ele Eu já achei ele E agora é só pegar alguns blocos aqui Ninguém disse que não poderia pegar blocos, né? E agora sim Tu vai ver só, Kair Eu tô chegando de novo Tá, tem a surpresinha pra você Tá bom então Eu só quero ver Calma aí, você pegou bloco? É, eu peguei bloco, Kair Blocos de areia Sabe como é que funciona? É, blocos de areia Vai embora, sai daqui Eu não vou embora Eu não vou sair daqui Sai, sai, sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Não Consegui Tenho mais uma Estatuazinha Do Kair pequeno Ai, ai Vou fazer uma coleção De estátuas do Kair Bom, essa aqui Você me derrotou Você fica com a minha E eu fico com a sua Estatuetazinha Ai, eu não acredito nisso Eu soubesse que podia pegar bloco Não tinha feito Se esconderijo tão ruim Tô ganhando, hein, Kair Ai, 3 a 0 Calma aí, rapaz Não tava valendo, não Tá bom Isso aqui eu vou te devolver Isso aqui não vale Toma Agora é minha vez de se esconder E tu vai ver só, mano Isso aqui vai ser impossível Do Kair me achar, galera Porque eu tenho aqui Um anelzinho E eu tenho também Muita neve O que você tá fazendo aqui, Kair? Nada, não Tava aqui, é Limpando o seu quadro Tava sujo aqui Tinha alguns gravetos Tava limpando aqui pra você Um monte de lixo, é Pois é Agora tu mereceu Aí, cara Que leve Sua estatua horrorosa daqui Eu encrado Não pode nem me esbilhotar Em paz mais Acho que tá meio Ai, falei errado Tá me esbilhotando Só me falo Uma palavra Agora sim Eu vou lá me esconder E você fica quieto aí, viu? Vai lá Galera, eu vou me esconder Por aqui mesmo Tudo que eu preciso fazer É colocar um bloquinho Lá em cima na nuvem Isso é só eu digitar Esse comandinho aqui E vou colocar aqui Up50 Olha só Tô mais ou menos na nuvem Vou subir um pouco mais só E agora eu vou equipar O meu anelzinho E pronto Lá está o meu bloquinho Galera O bloquinho de nuvem Lá em cima E eu posso voar Porque esse anel Me permite voar Galera E eu vou ficar Onde ele nunca vai descobrir Ai, agora eu acendei Ai, ai, que que é isso? Que que é isso? Pera aí Eu tô tomando Tô dando tudo nada Eu vi que estranho Ai, vai Toma essa Já quer desistir Mas pera aí É você que tava me batendo? Eu não Eu nunca Nunca que eu te bateria Ah, sem vergonha Você tá invisível Talvez eu esteja Já até peguei Minha torre Minha estátua Para Sai daqui Eu vou te pegar Toma essa Toma essa Toma essa Digo eu Toma essa aqui Ai, ai, ai Assim não vale, cara Eu não tô conseguindo te ver É, você tem que me procurar Se você não conseguir me achar Né Aí eu sinto muito Mas você vai perder Gente O que é isso pode estar em qualquer lugar Calma é que eu vou usar o zoom aqui Vou passar de um lado pro outro aqui, ó Ai, sai daqui O cara tá do meu lado Vai, vai mais rápido, cara E me procura mais rápido aí, por favor Mas eu tô procurando Eu não faço ideia Me dá uma dica aí, vai Ah, uma dica É Melhor você desistir Essa é a dica que eu te dou Melhor eu desistir Ah, sai daqui Sai, 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 sai Socorro Eu vou ir pra baixo d'água E eu vou te Ó, eu tô avisando É melhor desistir Tá difícil demais Ai, que cara mala E aí, já quer desistir? Não Dessa vez eu vou te encontrar Você vai ver Então tá bom Ai, eu acho que eu vou deitar aqui É, se bem que eu já olhei basicamente O terreno todo aqui Eu não faço ideia Tá bom, cara Chega, eu desisto Ai, ai Então tá bom, cara Olha pra cima, vai Meu Deus Que garoto sem vergonha Ele tá no céu É óbvio, né, cara Oxi E como que eu ia chegar aí? Não tem nem como eu chegar aí, cara É, é só você voar, ó Uhul Pera aí, você tá no criativo Não vale ficar no criativo É, eu não tô no criativo não, cara Você não tá no criativo e tá conseguindo voar? Sim, eu tenho um anel Eu esqueci que eu sou rico, cara Ah, é verdade Você tem os negócios de rico Bom, mas é isso Eu acabei de ganhar o cara E tá 3 a 1 pra mim Pode me dar a sua estátua Não, 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 não A estátua também Sai fora, sai, sai, sai Preciso da sua estátua pra eu ganhar É, é Agora sim Eu ganhei Oh, não Não, não, não Não, não estátua Não tô pagando emprestado Mas não tem problema Eu ganhei e acabou Galera, quem gostou desse vídeo Deixa o seu like Inscreva-me no canal E toma essa A gente tá numa vila Onde vai acontecer um tsunami de rico E contar um segredinho aqui pra vocês Esse tsunami vale mais do que eu quero Claro, né? Não sou rico, seu cabiçudo Faz sentido Ai, minha voz tá assim Porque eu tô meio gripado, galera Então desculpa aí, viu? Mas a gente só tem 10 minutos no criativo Pra construir um esconderijo Como tá escrito nessa placa Só que tem uma coisa, galera O esconderijo precisa ser de pobre Ou seja, ele só pode valer 1 real Então vai logo, Caen Vai fazer seu esconderijo Que eu vou fazer o meu Vambora, meu amigo Deixa de perder tempo Bom, galera E como precisa ser um esconderijo Eu já sei onde eu vou fazer Vou fazer bem aqui no meio dessa árvore Se ela não fosse toda destruída, né? Ai Vou até plantar ela de novo aqui Então tá Mudança de planos Vou fazer aqui nessa árvore mesmo Vou colocar esses blocos aqui, galera Que na verdade são alguns alçapões E esses alçapões podem ser camuflados É só eu colocar o bloco que eu quero aqui Dessa forma E quando eu fecho Olha só Ele parece um tronco de árvore E aí eu vou quebrar esse tronquinho de árvore E vou começar a descer o meu esconderijo bem aqui Mas antes disso eu preciso fechar esse alçapão Pra ninguém ver que eu vou me esconder aqui E nem o tsunami Beleza? Então agora é só a gente cavar É... Não pode ser muito grande, né? Tem que ser uma casinha bem pequena No esconderijo Eu não sei vocês Mas eu acho que esse tamanho aqui é perfeito Não é nem tão grande Nem tão pequenininho, né? E agora a gente coloca umas escadas aqui Pra gente subir E prontinho Olha só A gente já consegue passar por aqui E eu coloquei uns alçapões em cima também Porque senão a gente não ia conseguir sair Mas ainda assim parece uma árvore bem tranquila O nosso esconderijo tá ficando bom, galera Primeira coisa que eu preciso fazer É encontrar um lugar excelente Pra fazer o nosso esconderijo Olha, né? Por não, mas eu acho que nesse lugarzinho aqui É até que legal, hein? Tá bem alto aqui Ó, me come esconderijo de R$1 Eu acho que eu já tenho um lugarzinho perfeito Acho que pode ser bem aqui embaixo Pronto O meu esconderijo está feito, galera Agora são as prontas Não, brincadeira Não é isso aqui, não O que eu vou fazer, na verdade Vai ser criar aqui Como se fosse a entrada Então a gente coloca esse alçapão aqui E camuflar ele Com um bloquinho de madeira E prontinho Essa aqui é a entrada do nosso esconderijo Bom, e agora eu vou camuflar um pouquinho essa entrada, né? Porque já que é um esconderijo Ele tem que ser bem disfarçado Pronto Dessa forma aqui ele tá bem Bem camuflado mesmo E pra gente entrar Se a gente abaixar E abrir aqui a entrada do nosso esconderijo E prontinho Agora se a gente cavar aqui pra baixo E começar a construir alguma coisa Entra de nosso esconderijo feito E agora é só começar a cavar Pra criar o esconderijo perfeito Bom, e a gente teve uma ideia bem interessante Vamos nessa casa aí embaixo de uma árvore Eu vou transformar todo o meu esconderijo numa árvore Eu já vou colocar aqui as partes da madeira E agora preencher isso aqui tudo com folha de carvalho E prontinho Esse daqui já tá um esconderijo bem legal Agora eu vou criar aqui alguns cômodos Aqui vai ser a entrada Aqui eu posso criar um quartinho Aqui pro outro lado posso criar uma cozinha Então agora eu vou inventar aqui Vou brincar um pouquinho no meu esconderijo Só que eu vou trocar todas as paredes Por vidro preto Vidro não é um bloco muito caro Eu acho que eu consigo fazer com vidro O problema é que ele não é resistente também Então antes de eu trocar todos esses blocos por vidro Você tem que ter deixado o like E isso só vai demorar 3 segundos Então vamos lá É 3 É 2 É 1 E pronto Se você conseguiu deixar o like Você é fera Agora galera Pelo que eu tô vendo aqui Não vai dar pra gente transformar A parte de cima Porque é terra Senão não vai se tornar um esconderijo E aí vamos ver que tem vidro aqui Mas vou colocar aqui uma caminha Uma fornalhinha Mesinha de trabalho E tá bonitinha a minha casa, mano Um tapetinho Já aproveita e comenta aí Uma nota de 1 a 10 pro meu esconderijo Esse esconderijo eu dou nota 5 Eu acho, hein Tá bem bonitinho até Vai ser de 1 real, né galera Um vasinho e um cacto Ficou perfeito E agora é só colocar uns lampiões aqui E eu acho que já vai ficar bom também Bom, e um quadro aqui E o outro aqui Bom, só que eu não posso jogar muito pro lado Porque se eu abrir muito aqui, ó Eles vão me jogar aqui pra fora E o nosso esconderijo acabou o espaço Então acho que eu posso até puxar um pedacinho aqui Pra gente aumentar o nosso esconderijo Pronto Agora a gente consegue chegar um pouquinho mais pra frente E colocar até um espaço maior E aqui vai ser o nosso quartinho Nesse outro lado que eu já preparei Vai ser a nossa cozinha Bem pequenininha Olha só Desse jeitinho aqui, ó Bem de 1 real E agora só volta aqui Uma geladeira e um fogão Mas eu acho que não vai ter muito como fazer Então é por isso que eu vou criar Do jeito mais básico que possível Essa é a nossa geladeira E esse é o nosso fogão E pra finalizar Vou criar o nosso banheiro aqui do outro lado Se a gente fazer o mesmo esquema A gente cabe isso aqui tudo E agora preenche com folhas Aí eu tenho que ir rápido Porque o meu tempo no criativo tá acabando E assim a gente finaliza o nosso banheiro Esse aqui ficou um banheirinho, ó Esse aqui é o vaso sanitário Pra fazer as necessidades Aqui é a nossa pia E prontinho Pra finalizar Só colocar esse tapete aqui Aqui, meu Deus do céu Esse tapete aqui é meio feio Acho que vale uns 10 centavos Cada um seguir Só que esse tem que ser pequenininho Aí, top, galera E assim ficou o meu esconderijo A única coisa que eu preciso fazer agora É colocar algumas câmeras lá em cima Porque assim eu consigo ver Quando tá chegando o tsunami Eu acho que o tempo já está acabando Bom, eu vou colocar as câmeras Na casa do villager Primeiro eu preciso modificar O teto dele Bom, dessa forma eu coloco um aqui Outra camerazinha aqui Acho que tá bom, hein E uma aqui embaixo Pra vigiar a entrada da nossa casa E agora só ver se tá funcionando E essa aqui é da entrada da casa Que a minha casa tá bem aqui Essa aqui é do outro lado E essa aqui é pra minha casa E esse aqui sou eu, galera Tudo bom? E pelo que eu vi Já acabou o criativo Vai dar ruim Então eu vou voltar lá pra minha casa E vou ficar bem escondidinho Contra esse tsunami Pronto, aqui eu tô mais seguro Assim eu espero, claro Quando eu percebi O tsunami já tinha invadido Metade da vila Quer dizer, ainda não pegou as casas Mas tá chegando Galera, é hora de olhar nas câmeras Pera aí Essa câmera aqui não dá pra ver nada E essa aqui Meu Deus O tsunami já tá aqui E a minha casa Tá bem aqui embaixo Eu acho que o tsunami Já pegou a minha casa Galera Calma, deixa eu ver Se tá tudo bem aqui Vamos dar uma olhada Olha só esse tsunami Eu acho que vai acabar com tudo Pera aí Deixa eu ficar aqui embaixo Bom, a minha casa Parece que tá resistindo, galera Até agora, pelo menos O tsunami começou E já tá chegando perto Da nossa casinha, galera A nossa casinha É bem aqui lá E rapaz Nossa, mas chegou muito rápido Acho que parece que Nossa esconda O esconderijo tá resistindo Essa casinha que ficou muito boa Ó, até porque a gente fez Embaixo da terra também, né Então é muito difícil O nosso esconderijo não resistir Aí, aí Vou até tirar uma sonequinha aqui Calma Que barulho de vidro é esse aqui? Ah, ah O vidro quebrou Não, 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 não Pera Tá invadindo a minha casa O tsunami A minha casa não deu certo Eu não acredito Olha só isso Inundou tudo Eu preciso sair daqui Onde será que tá a casa do Caio? Eu vou me abrigar lá Vamos dormir Ah, ah, é Ah, ah, ah Ai, ai, ai Olha só o que aconteceu Foi só eu falar Parece que o nosso quarto já era Bom, mas ainda assim A gente tem a nossa salinha E o nosso banheiro bem resistente Ah, mas eu acho que a porta Não resistiu por muito tempo, não E a escada tá quebrando O chão todo tá quebrando Não, 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 não Ah, eu não acredito nisso Ah, o nosso esconderijo não resistiu Pera, eu deixei pra minha cozinha Calma Vai pra cozinha Pronto A cozinha resiste E aí sim a gente consegue Ficar Bem É, eu acho que o nosso esconderijo não resistiu mesmo Tudo foi destruído Olha só isso Caio, socorro, socorro Ah, fala minha amiga Foi difícil o esconderijo resistir, né É, minha casa não resistiu não Ah, o meu esconderijo também não Olha só isso Minha casinha foi pro Beleléu Mas eu tenho uma boa notícia Agora a gente tem 10 minutos pra fazer Um esconderijo de rico Contra o tsunami de rico Aê sim, amigo Vambora aproveitar esse criativo então Já tô aqui no criativo Agora a gente tem que fugir desse tsunami Vambora Já encontramos uma nova vila E aqui a gente vai fazer O nosso esconderijo de rico Eu vou te contar uma coisa Essa vila aqui tá muito bonita Olha só isso Esse bioma roxo Tem outro colorido ali atrás Caramba Ô, K.R., eu acho que já tem gente escondida aqui contra o tsunami Não é por nada não Mas olha essa casa do villager aqui Caramba O cara tá preparado mesmo É, meu amigo Tá pensando o quê? Os villagers também são inteligentes Eu acho que a gente pode até aproveitar esse espaço aqui E se proteger a gente junto com os villagers É, ou então arrumar um outro espaço Mas esse lugar aqui tá muito bom A gente pode fazer o seguinte Vamos tirar todos os villagers daqui E catar esse lugar pra gente Tadinho deles, K.R. Ele também precisa sobreviver ao tsunami Tô brincando, tô brincando Eu e o K.R. decidimos que vamos usar o esconderijo dos villagers E a gente já vai começar com uma comando de bloco aqui E eu vou colocar bem aqui do lado do cercado dos animais E aí eu vou colocar um comando pra gente ser teletransportado pra lá E pronto E agora a gente faz o seguinte Pra camuflar, a gente coloca essa placa de pressão Depois pega um bloquinho de grama e coloca aqui E olha só, mano Ficou muito camuflado e quase não dá pra ver E aí a gente pisa aqui E olha só A gente vai ter transportado pra baixo da casa dos villagers E é claro que a casa não vai ser desse tamanho todo, né? Foi o K.R. que fez isso aqui, galera Exagerei um pouquinho Mas a gente precisa de bastante espaço E como é uma casa de rico Eu vou transformar tudo isso aqui em nederita Com esse comando e pronto É, só faltou o teto, né, K.R. Bom, não seja por isso A gente consegue resolver bem fácil É verdade Tá resolvido, galera Bom, agora a gente só tem que definir onde vai ser a saída, né, K.R. Eu não sei a saída Mas acho que nesse cantinho que a gente poderia fazer até a piscina Olha, já tá até feita O cara ainda me derruba na água Vê se pode Peraí, K.R. Você vai fazer uma piscina no tsunami? É, mas a gente vai ficar preso aqui no esconderijo A gente vai ficar lá Fica lá no tsunami Ah, é verdade Então vamos lá E olha só a piscininha pronta Que isso, hein, K.R. Ficou do estilo, viu? E eu acho que agora cada um pode fazer uma casa aqui dentro Olha, você tem razão Acho que vai ficar legal E eu já vou fazer a minha casinha bem pro lado de cá Ah, lá, eu vou fazer aqui perto da minha piscina E eu também vou fazer uma piscina daqui a pouco Porque a piscina não pode ser só a sua, não, tá bom? Ah, mas era a nossa Mas se quiser fazer uma pra você, beleza É melhor cada um ter uma piscina Antes de fazer a minha casa Eu queria que você soubesse que mais de 80% das pessoas Que assistem nossos vídeos aqui no YouTube Não são inscritos no nosso canal Então se você não é inscrito, se inscreve aí E ajuda a gente a bater um milhão de inscritos E agora, galera Vamos começar aqui a fazer a nossa casinha Dentro do nosso esconderijo Óbvio que a casa não vai poder ser muito grande, né? Mas o esconderijo já é de rico Eu tenho certeza que ele vai resistir ao tsunami E uma coisa que eu esqueci de falar Que o próximo tsunami é um tsunami tóxico Ou seja, quem estiver fora do esconderijo Já era, não vai sobreviver Mas eu vou aproveitar aqui essa piscina Que já tá aqui no cantinho E criar a minha casinha E eu acho que eu vou criar ela com esse bloquinho vermelho aqui, ó Acho que vai ficar até aqui bem bonitinha A parte boca não precisa criar telhado, né? Então é só fazer um quadrado, um gigante aqui Que a gente consegue fazer uma casa até aqui bem bonita E tive uma ideia até aqui bem interessante Onde eu colocar a janela, a porta e essas coisas Eu vou colocar esse bloquinho branco aqui, ó Mais ou menos desse jeito aqui Bom, se vai ficar legalzinho, interessante, eu não sei Mas acho que eu vou deixar desse jeito mesmo Olha só, tem uma janelinha que a gente consegue ver a casa do Cass E consegue ver aqui minha piscininha Então eu espero que esse esconderijo resista Vou fazer aqui uma portinha de vidro Olha só que portinha bonita, cara E uma casinha bem moderna É isso que eu vou fazer Pra isso vamos precisar de vidraça E tapar toda essa frente aqui de vidraça E assim fica super bom E uma casa bem diferenciada Dá pra observar tudo que acontece aqui do lado de fora E eu vou encher de janela Eu gosto muito de janela, galera Não sei vocês Mas janela fica bonitinha nas casas E pronto, agora é só enfeitar a minha casa colocando móveis Vou colocar uma caminha bonita aqui Um tapetinho diferenciado E aqui do lado acho que eu vou colocar um armarinho Desse jeito ficou legal Aqui eu vou colocar um sofazinho Uma TVzinha bonitinha aqui em cima Esse rack E olha só que top, mano A nossa casa tá ficando chique Bom, eu meti um pouquinho minha casa Que eu tava sentindo que ela tava muito pequena Pra uma casa rica e bem bonita Com esconderijo bem interessante Eu chequei mais um cômodo E agora sim, gente, tem um quartinho extra E tu pensou nesse quartinho extra Acho que eu vou criar outro esconderijo Só que nesse lugar vai ser o lugar de diamante E pra esconder a entrada eu vou usar a mesma coisa que eu usei no outro esconderijo Só que eu vou colocar de diamante Eu sei que dá pra ver, mas não tem problema Porque aqui não vai entrar ninguém Na verdade, acho que eu vou esconder sim Vou deixar com a nederita mesmo Pra dar a decorada eu vou colocar essas prateleiras E aqui eu vou colocar alguns baús cheios de diamante E pra mostrar que é rico eu vou colocar uma massazinha dourada E pronto, nosso cantinho da riqueza já tá feito Agora a gente precisa decorar o restante da casa, né? Porque não tem nada nessa casa Aqui eu vou fazer tipo que fosse uma cozinha americana Uma cozinha com sala tudo junto E aqui vai ser o nosso quartinho Pronto, olha só isso como é que ficou a nossa cozinha Ficou bem chique Vou lá dar uma espiadinha no que o Kair está fazendo Vou dar uma olhada aqui nessa casa Parece que ele está fazendo uma parte aqui de baixo Eu vou correr daqui Não, ele vai falar que eu estou espiando a casa dele Mas até que foi uma boa ideia, hein? Bom, mas aqui do lado eu acho que cabe uma cozinha Uma cozinha bem pequena, né? Dessa forma aqui Essa geladeira está menor do que o fogão Meu Deus, que fogão alto, hein? Mas eu acho que pelo lado de dentro tá bom Agora falta a parte do lado de fora Já que o Kair fez uma piscina Eu vou fazer uma pra mim também Só que a minha vai ser uma piscina com água aquecida O único problema é que se eu entrar nela Eu não consigo mais sair depois Bom, acho que pra isso eu tenho a solução Pra sair eu preciso vir pra cá Senão eu vou morrer afogado Mas agora sim, eu tenho uma piscina aquecida Isso é coisa de rico E também vou ter dois cachorrinhos Um desse e um deles Então toma aqui o sim, cachorrinho Toma aqui o sim, cachorrão E a coleirinha azul neles dois Prontinho Agora vinho, me siga Olha só que bonitinho, galera E a missão de vocês é comentar o nome Para o cachorrinho e para o cachorrão Então já comenta aí o nome deles E eu preciso levar eles até a minha casa Então fiquem de pé Eu vou fazer uma casinha pra vocês Aqui a gente tem uma televisãozinha de parede Com a nossa mesa E também a nossa área da cozinha Aqui eu vou colocar essa cama bem bonita E aqui eu vou deixar o nosso guarda-roupa Na verdade, se eu colocar aqui Vai ficar bem apertado, né? Então vou substituir aquele guarda-roupa Por alguns armários E aí sim, aqui no cantinho Eu vou fazer o nosso canto gaming Olha só, galera Ficou top E aqui o cantinho é o nosso esconderijo Na frente da minha casa Vai ter a casinha dos cachorros Ou melhor, vai ser bem aqui no cantinho Vai ser uma casinha bem grande pra vocês dois Fiquem tranquilos Essa aqui é a casinha dos meus doguinhos Olha só isso, galera Vou colocar até uma lâmpada aqui Pra eles não se sentirem no escuro E vambora Coisa fofa do cais Agora sim, galera Acho que a minha casa tá completa Só não esquece de comentar o nome deles, hein? Agora você fica aqui dentro Bem tranquilinho E você vai com sua mamãe, tá bom? Mamãe, galera Que esse aqui é um pouquinho mais serelepe Difícil de colocar ele no lugar Senta aí Meu Deus do céu Cachorrim termoso Vem cá, serelepinho Esse vai ser o seu nome Isso aí é muito serelepe, cara Olha só, ele anda correndo muito Isso, fica paradinho aí Que agora eu vou te colocar lá dentro, serelepinho Agora só sobrou o nome do cachorrinho maior Pra vocês comentarem Eu acho que pode ser o serelepão É o serelepinho, serelepão E eu acabei de ficar no survival Isso não é bom, galera Porque significa que o tsunami já tá chegando Ah, é claro, galera Que pra sair A gente fez essa saída aqui Olha só Mesma coisa Da pressura e plate lá de cima É só a gente pisar E olha só A gente tá aqui fora E a gente pisa de novo E estamos lá dentro Bom, K.R., o tsunami tá começando Então eu vou pra minha casa E tchau Tchauzinho, meu amigo Quando a gente foi ver O tsunami já estava inundando toda a vila E já tava chegando Até onde era o nosso esconderijo Ô, K.R., o tsunami começou É, eu sei, meu amigo Mas parece que a nossa casa E o nosso esconderijo Tá resistindo tranquilamente Você chega a tá meio lagado, K.R., hehehe É, o negócio tá meio travandinho aqui, ó Vamos lá fora ver como é que tá É... Se bem que a gente... É melhor não, K.R., Vamos lá, é rapidinho, ó Só apertar aqui e a gente vai lá ver Ô, K.R., você não vai conseguir voltar É, eu acho que é verdade Porque ele quebrou a placa de pressão Você é um cabeçudo, K.R., e agora o que você vai fazer? Eu acho que eu vou ter que sobreviver aqui em cima do tsunami E destruir a vila inteira Bom, pelo menos eu tô salvo E os meus cachorrinhos também Depois o cara vai ter que voltar pra casa Não sei o que ele vai fazer Mas se você gostou do vídeo Deixe seu like, se inscreve no canal Ok, socorro, me ajuda a arrumar A gente voltar pra casa